O que é que fica com a minha mão? Vou filmar o último fazendo o capim. Eu levanto, pra ver onde ele tá. Isso é um lixo. Grita aí, José. José, José Blaté. Eu quero falar com você. Eu quero falar sobre Henri. O amor de Deus. Esse campo aí não tem nada dizendo que tá bloqueado pra entrar não. Tem um gelinho aqui, ó. O último dos moicanos. Ah é, a gente não falou no vídeo ainda. A gente passou por um relógio e tava... 13 graus. 13 graus. Calor intenso. Da pouco vem um police aí pra tirar a gente. Pô, vou tirar uma coisa assim, ó. Um reflexo? É.